E só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, escolha uma pra ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no ou! 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 Mata ele caralho! Mata ele caralho! Mata ele caralho! Mata ele caralho! Vou, 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 vou! IMAGINE 3, 2, 1, RIMA! Eu vim de longe, tá ligado? Porque eu vou fazendo upstyle aqui, eu sou insano. Eu vim de longe, de R.O. pra poder representar todos os meus manos. Levar minha cidade, votar no mapa. Aí parceiro, porque eu levo aqui a causa, eu vou fazendo esse upstyle é muito louco. E é que hoje eu vou te tirar do mapa. Tu não entende isso? Eu vou fazendo upstyle pra mim, compromisso. Tu vai sair omisso? Eu vou te bater melhor porque tu é esquisito. Tu não entende? Tá ligado? Porque aqui eu não causo. Tua cara é tipo um... E hoje eu vou tacar o meu estado. Vou botar o estado na tua cara. Vou tirar sangue do teu crânio. Vou arrampar tua cabeça, meu mano. Porque eu descer de titânio. Ele é de titânio. E eu volto fazendo upstyle, eu sou solterano. E é que parceiro, porque o hip hop eu sempre tô levando. Tá levando muita porrada na sua cara. Rima, rima, compara. Você não entende por isso, meu mano. Eu faço uma rima que é muito rara. Você falou que vai me tirar aqui desse mapa. Nego, você não sabe o que eu faço. Não precisa disso, já consegui. Porque minha rima já foi pro espaço. Não, não precisa do tempo. Você sabe do momento. Eu vi um demonstrar o meu talento. Eu acho que tu tá lento. Você não entende? Nego, falou que seu utente é de titânio. Acho que não. Não é melhor. Eu acho que tu queimou seu neurônio. Utente é de titânio. Pega no que eu faço. Devia ter um tiro. Seu peito não é de aço. Entende? Por isso que eu rimo na moral. Seu rap é de marmoçal. Por isso o instrumento é tal. Eu vou mostrando aqui bem diferente. Você vem representar o seu mono. Seu saio mordendo o seu TNT. Tá entendendo essa visão? Acho que não. Porque na verdade, Nego, eu acho que tu tá panguão. Fé. Virando, virando beat. Uou, uou, beat. Uou, 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 uou. Minha rima veio dos espaços. Muito à frente do que você pode ver. Eu venho do futuro, Nego. Aqui eu juro que no presente eu vou matar você. É o meu presente, Nego. Porque na verdade você não sabe nada do que é. A minha é a essência. Repa a minha ciência. Sabe o porquê no presente eu te dou um presente. Você perde e vai ganhar uma experiência. Tá entendendo? Essa que é a minha visão. Eu perdi muito tempo pra eu ser campeão. Então, se põe no seu lugar. Porque na verdade aqui eu não vim à toa. Eu vim aqui mostrar que eu também sou um brabão. Que eu tô rampião. Entenda. Nego, olha só o que eu faço. É pó. Show. Tá entendendo, Nego. Você não sabe? Você é aqui no Interfetron. Acho que você não entendeu. Na verdade não reconheceu. Que há muito tempo que eu vim pra essa batalha. Eu já ganhei. Você veio meio dovidoso. Então você perdeu. Tá entendendo, Nego? É isso que eu tô falando. Autoconfiança não é só o alter ego. Autoconfiança por não ter o autoestima. E eu não tô me perdendo para o meu ego. Autoconfiança por não ter o autoestima. Eu vou dar uma segurada. Eu vou fazer novo que está aí louco porque é aquela situação. Tá ligado vagabundo? Tu é um patife. E hoje eu vou te matar. É graças ao companhia de Alquiles. Tu não entende. Eu te mato no presente de aquele aliado. E hoje o seu presente tu vai se arrepender. Vai querer voltar pro passado. Tu não entende isso. Tu não encaixa no flow. Só que eu vou chegando. Meu Manu aqui agora e eu vou chegar dentro do show. Aí isso aqui pra mim é um sonho. Você que é um otário. Tu que queimou os neurônios. Tu é um AR. Tá ligado você que é um biscoito. Você pode ser um AR. Só que esqueceu que hoje eu tô dizendo que tem oito. Faz barulho pra bacalha. Top família. Vamos começar aqui por quem terminou. É... Comai né? Desculpa. Aí família. Se vocês acham que o Comai foi superior, faz muito barulho. Isso aí com a minha palminha. Tem de merecer ninguém daquele jeito. Diferentemente. Barulho pra cima de AR. AR pela plateia. Jurado em 3, 2, 1. AR passa...